Olá pessoas, tudo bem com vocês? Gente, chegamos ao nosso terceiro vídeo Vocês estavam aqui aguardando loucamente Se tiver barulho de chuva é porque está chovendo Se tiver outra luz é porque é outro dia E talvez seja outra pessoa aqui Bem gente, o aplicativo da vez Como vocês viram no nosso título do vídeo É o PixArt Particularmente é o aplicativo que eu sou apaixonada De corpo e alma há muito tempo Bem gente, o PixArt dá pra fazer muitas coisas É um aplicativo com muitas funções Mas a principal função que eu estou usando hoje em dia É a colagem, que vocês estão ficando alucinados Como eu disse pra vocês, tem várias funções aqui Uma das funções que eu amo é o adesivo Você consegue buscar alguns adesivos Ou até comprar outros adesivos pelo aplicativo Eu lógico que pego os de graça Já tenho alguns aqui na minha galeria Vou pegar essa fumacinha aqui E aumentar pra ficar do tamanho do quadrado completamente Clico em aplicar e fica assim Agora a gente vai aqui em adicionar foto E adiciona a nossa foto maravilhosa Que a gente estava editando nos outros aplicativos Aliás, se você caiu aqui de gaiato Clica aqui Porque aí você assistiu os vídeos desde o começo Senão eu acho que você vai ficar um pouco confuso Certo? Tá aqui a nossa foto A gente consegue ampliá-la A gente consegue diminui-la Só que o lance mais legal desse aplicativo Na hora de fazer colagem É essa borrachinha aqui, gente O mais legal também desse aplicativo É a função rosto Porque ele identifica o seu rosto E aí ela automaticamente apaga tudo Que não é o seu rosto Ficando assim Claro que o aplicativo às vezes falha em alguns lugares Então a gente vem e consegue com lapisinho Então eu venho aqui Apago só a minha cueca A minha calça Volto pra borrachinha Dá pra você dar muito zoom E aí pronto Você tá com a sua foto coladinha, cortadinha Clica em ok E aí você consegue ajustar o tamanho da imagem que você quer Eu vou deixar bem grandona Pra gente fazer umas outras colagens legais Certo? Clicou em aplicar Tá aqui a nossa colagem FixArt é um aplicativo com muitas funções Ele tem vários filtros Ele tem efeitos de desfoque Ele tem efeitos artísticos Vamos lá em adesivos Então você pega um adesivo E cola em cima E aí você consegue colocar outros adesivos Cada vez mais por cima E se o adesivo ficar em cima Da onde você não quiser É só você vira em borrachinha E apagar Tá tudo bem Por exemplo Eu gostei muito, muito dessa flor Quero que ela seja amarela assim Em volta de tudo Só que eu não quero que ela fique na frente do meu rosto Então a gente vai apagando, menina E também se você apagou algum lugar Que você não queria É só vir no lapisinho Que é o contrário da borrachinha E você consegue pintar tudo de novo Basicamente é esse tipo de colagem Que eu faço nas minhas fotos Esse aplicativo também tem a função pincéis Que eu acho muito fofa, gente Ela tem como você regular o tamanho Aqui na lateral E aí você escolhe um filtro bonitinho Olha só esse aqui Cheio de brilho Que amor Esse daqui ele é cheio de bolinhas E aí é só você passar em cima da tela Com seus próprios dedos assim E caso tenha acontecido de você passar em cima de um lugar Que você não queira É só você vir na borrachinha E apagar Sem problema nenhum Esse aplicativo tem a função máscara Que você consegue também colocar alguns flares Ou efeitos de foto antigas Fotos queimadas Fotos que deram alguma estragadinha, sabe? Eu vou colocar um aqui só pra falar Que não coloquei nenhum Eu adoro esse daqui E como todas as funções do PixArt Você consegue apagar onde você não quer que fique Bem, gente, eu acho que é isso O seu evento é o PixArt É um dos aplicativos que eu mais gosto de mexer Então se vocês tiverem alguma dúvida Ou quiserem saber um pouco mais sobre esse aplicativo Não tem problema Comenta aqui embaixo Que eu faço um outro vídeo pra vocês, tá bom? Tchau!